Se Alguém Bem junto ao passo Do passista da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Fico manso e amanso a dor Holiday, é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Holiday, eu já não penso mais Se Alguém Se Alguém Quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Domingo no espaço Fico manso e amanso a dor Holiday, é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Solta o ódio, mato o amor Holiday, eu já não penso mais Se Alguém Quer matar-me de amor O ódio, mato o amor O ódio, mato o amor O ódio, mato o amor 時 Na Ló Ló Que A